Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje eu vim trazer um unboxing especial de itens pra coleção. Cara, recebi aqui dois pacotes, tá? E esses pacotes a gente vai abrir aqui, eu não abri ainda, porque eu recebi de um inscrito. E aí eu já tenho que começar agradecendo ao Alan que encaminhou isso aqui pra mim, tá? Na realidade, um dos itens eu comprei e o restante ele mandou de presente aqui pro canal, pra gente fazer um unboxing aqui no canal. Tenho até medo do que ele pode ter sido mandado, mas tudo bem. E pra mostrar que eu sou uma pessoa legal e diferente das outras comunidades, pois bem. A galera sabe que aqui no canal, pra mim jogar The Last of Us 1, precisa pagar R$ 1.500 e The Last of Us 2, R$ 2.500, beleza? Hoje eu vou abrir uma exceção. Se dentro dessa caixa tiver algum jogo do The Last of Us, eu vou pegar e vou jogar. Se não tiver, que bom, continua valendo esses valores ainda. E é a única vez que eu vou fazer isso, porque é a primeira caixa em basicamente 8 anos de canal que eu recebo de um inscrito, com itens recebidos. Então, vamos lá, vamos abrir então. Galera, o primeiro pacote é esse aqui, ó. É grandinho, tal. Mas vamos lá, vamos abrir aqui e eu vou mostrar pra vocês o que é que tem. Opa, só não deixa cair, Renatão. Vamos lá. Cara, me embalou bem. Ô Alan, você já podia trabalhar nos correios, já podia trabalhar na equipe de logística dos correios, cara. Cara, esse item, inclusive, eu tenho ele aqui na minha coleção. Só o que acontece, ele está quebrado, entendeu? Eu tenho um outro desse item aqui na coleção, só que ele está quebrado. Eu fui atrás de algumas assistências técnicas. A galera não queria consertar e eu queria um item. Esse item era necessário pra fazer um vídeo do Xbox Series, tá? Que vídeo é esse, Renato, do Xbox Series? A galera não sabe, mas tem como você jogar Rock Band no Xbox Series X com um adaptador. Eu tenho esse adaptador e eu gostaria de mostrar isso em funcionamento. Com uma guitarra do Xbox 360. Então a galera que tem a guitarrinha do 360 consegue utilizar no Xbox One e no Xbox Series, se tiver esse adaptador. Então eu quero mostrar isso pra vocês e esse item é exatamente pra isso. Ele me mandou aqui... Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Caraca, foi bem embalado mesmo, hein? Tá acertada, velho. Aqui, ó. O que ele me mandou aqui, galera, nada mais, nada mais é do que ela. A guitarra do Xbox 360. Do Guitar Heroes Warriors of Rock. Ela funciona bem no 360, funciona no Xbox One e vai funcionar também no Xbox Series, cara. Tá meio zoadinha aqui, mas eu acho que não foi um valor caro não que eu paguei, cara. Então, belezinha. Eu vou dar um tapa, dar uma limpezinha, ver se eu consigo abrir algumas coisas aqui, limpar por dentro também e vai ficar show de bola. Beleza? Então, esse aí é o primeiro item, ó. De carrinha. Do 360. Tem a tampinha dela aqui também, ó. Tá? Pra quem achar que tá sem tampa. E vamos ao outro. Cara, quando... Esse pacote chegou, mano. Cara, olha isso. Vai me dizer que não parece uma bola de futebol. Quando esse pacote chegou, eu falei, mano, como assim, velho? Aí chegou aquele outro grande. Aí eu falei, pronto. O cara me mandou um taco... Um taco de jogar... Jogo de rua, tá? Mãe da rua. Negócio assim, eu não lembro agora. Da época de criança e me mandou uma bola de futebol. É isso. Mas não. Vamos lá. Então, galera. A lá não tinha nem como ter. Mas aqui, cara. Aqui. Se tiver... Vocês sabem que eu vou jogar. Se não tiver, cara. Foi uma boa oportunidade que o Alan teve de poder ver The Last of Us no canal. Mas, enfim. Vamos lá. Aquele momento de tensão, né? De, tipo, arrependimento. Que o Alan deve estar sentindo agora. Nesse momento, cara. E... É, 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 é. Deve ser incrível. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que perder. Tá numa espécie, tipo, capacetinho. Opa! Já vi o primeiro aqui, ó. Guitar Hero Warriors of Rock, do 360. Que originalmente vinha com essa guitarra... Que originalmente vem com essa guitarrinha, né? Pô, Alan. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Não tem. Acho que eu não tenho ele na coleção. Aí a gente tem uma caixinha aqui, ó. Acabei de... Tem uma caixinha aqui, ó. Fechadinha. Uma caixinha, ó. Fechadinha. Tem um saco preto também. Saco de lixo. O maluco mandou um... Mandou um lixinho aí, mano. Mas, ó. Ó lá. Saco preto de lixo. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir o saco preto primeiro. Mano, parece que passou por uma obra. Caralho, mano. Você mandou um saco dentro de saco, velho. Não para de ter saco aqui. Você me trollou? Caralho, outro saco, velho. É uma... É uma... É aquelas bonequinhas russas? O cara mandou aquelas bonecas russas, velho. Em forma de saco. Saco do pão de açúcar. Deixa eu ver aqui. Abria. E agora tem um saco de pão, cara. Meu Deus do céu. Ah! Olha só. Primeiro item que veio na mão aqui, ó. Duplicador de áudio, cara. Aquele que você... Duplicador não, né? Aqueles inputs de... Vídeo com... Vídeo componente. S vídeo, cara. Porra, legal. Valeu, Alan. Isso aqui vai ser... Vai ser útil no futuro. Próximo. E aqui, vamos ver o que mais. Ah, ó. Um controle de Wii. Aqui, ó. Controle aquele clássico do Wii. Chinesinho, cara. Eu tenho um desse aqui. Eu tenho, acho que um originalzinho. Mas esse aqui vai ser bom. Eu não tenho dois controles para quando eu precisar. E, cara, olha só. Um controlezinho paralelo do Xbox clássico, cara. Eu tenho um clássico aqui, né? Que, na realidade, ele está meio morto. Tentando recuperar ele. Mas, enfim. Cara, obrigado, mano. E vamos lá. Tem agora o Wii dos itens da caixa aqui, cara. Essa caixa está mais fácil de abrir. Aqui. Caralho, esse me mandou cabos, mano. Cabo de energia daqueles antigão do Playstation 1. Ele estava se desfazendo das coisas e mandou. É, só pode. Um cabo S-Video. Isso aqui vai ser importante, mano. S-Video eu acho que eu não tenho nenhum. Um cabo de Game Boy. Cabo de Game Boy. E um cabo video componente. Cara, um cabo video componente GameCube. Ou de Wii? De Wii. Video componente de Wii. Isso aqui vai ser bom. Porque os Wii acho que só vem com video composto. E um cabo HDMI do Xbox, cara. Caraca, bonitaço esse cabo, mano. Olha. Construçãozinha dele. Diferenciado, ó. Isso aqui foi construído com aquele... Sabe tipo PS2 de HDMI? Com aquele Xbox de HDMI. Alguém fez essa construção desse cabo. Mas bonito, cara. Um adaptadorzinho legal aí. Quando eu tiver o clássico de volta. A gente vê se faz um... Traz um teste aqui. Pô, cara. Não teve The Last of Us nessa caixa, velho. Puta. Perdeu... Perderam uma oportunidade no canal. Que, cara. Vou falar pra vocês. Era a chance, cara. Era a chance. E aí não rolou. Mas, enfim. Fazer o quê? Não teve The Last of Us. Alan, muito obrigado pelos itens. Vou guardá-los aqui. E verei de fazer o uso. A guitarra. Obrigado por ter encaminhado também, cara. Vou dar um tapa nela. Que ela tá meio... Meio... Meio sujinha. Vou dar um tapa. E logo, logo a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Beleza, cara? Galera, é isso então. Esse aí foi o unboxing dos itens que o Alan mandou aqui pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.